Olha, é muito prazeroso a gente ver os nossos filhos trilhando o caminho do bem, exercendo as funções para as quais o Senhor o preparou. E o casamento é um... o matrimônio é uma instituição divina. E eles estão cumprindo aquilo que o Senhor determinou. Isso é motivo de felicidade para nós, que isso aí vem a incertar cada vez mais as famílias no caminho da certeza, no caminho da verdade, no caminho da paz. E é isso que nosso país precisa, famílias estruturadas. Isso é o que Deus quer e que Deus seja louvado na vida deles. Amém. Rodrigo, que o Senhor abençoe esse casamento, que você possa ser muito feliz e que siga sempre o caminho do bem, da felicidade e o caminho certo que é Jesus. Deus te abençoe. Você e a Tatiana.